Oi pessoal, boa tarde! Tudo bem com vocês, pessoal? Eu sou a Elvirinha do YouTube. Estou indo atrás de tinta, resolvi dar uma pintada lá na casa, no quarto do Miguel, na minha salinha, mudar a cor. Porque eu vou aproveitar que o meu inquilino está em casa esses dias. Como ele está fazendo uns biquinhos, eu falei pra ele, eu acho que eu vou querer que você pinta aqui umas paredes. Porque atrás do quarto do Miguel, daquele corredor que eu tenho, é um barranco enorme, né? Gente, não preciso nem falar que está um calor aqui, né? Vamos ver se vocês não vão cair aí, eu deixei o celular de pé. Justamente pra ver se ele não cai, mas não sei não se não vai cair. Vou tentar ir devagarzinho aqui onde eu tenho que entrar. E aí me informaram que aqui próximo da minha prima tem um depósito que vende umas tintas bem em conta. E não é tinta recuperada não, são tintas novas. Ah, eu estou de bobeira, eu ia sair, acabei não saindo. Falei, ah, sabe de uma coisa? Eu vou é atrás da tinta, né? Porque o rapaz, parece que terça-feira ele vai poder vir em casa pintar, né? Eu falei, começa no quarto do Miguel, porque está feia aquela parede, né? Está muito feia. Falei pra ele, depois você pinta a minha sala, eu vou mudar de cor. Vou ver se eu faço uma cor mais forte também. Aí ele falou, não, eu venho, não tem problema não. Falei, ah, mas eu tenho que ir atrás da tinta, né? Espera aí, meu filho, deixa eu passar, você é grandão, você é muito grande. Então eu falei pra ele, eu vou ver se amanhã eu estiver animada, que é hoje. Sábado. Eu vou tentar ver se eu vou atrás da tinta. Entendeu? Porque hoje ele ia fazer um bico num outro lugar. Ele falou, não, só terça-feira. Ah, mas como eu estava lá de bobeira, eu falei, ah, deixa eu ir, vai. Como o depósito é próximo, aqui é a minha prima, eu falei, já vou, já faço a visitinha pra ela, porque ela está sozinha, né? Ela está sozinha. Aí eu falei, estou de bobeira mesmo, meu irmão está lá em casa com o Miguel, o gêmeo dele. Ele veio, faz uns dias que ele está em casa, eu falei, ah, vou aproveitar, já vou sair, já vou atrás disso, né? Deixa eu passar bem devagarzinho nessa lombada, senão vocês vão cair. Ai, caraca. Tomara que não caia. É, não caiu, né? Mas, sabe como é que é, né? Pode cair, né? Ai, Jesus amado, o santo é o seu nome que eu rei da glória, o santo é o seu nome, vai. E aí, vocês têm alguma novidade aí pra gente? Nenhuma, né? Nenhuma novidade. Eu não fui viajar, deixa eu passar aqui, que aqui não é lombada, é uma valeta, bem funda. Aqui é uma valeta bem funda. E eu ia lá pra casa da minha filha, mas eu fiquei meio, sabe, meio assustada de pegar a estrada. Muitos quilômetros, só eu e o Miguel. Pronto, já saí aqui na avenida, tô próxima aqui à casa da minha prima. Então, eu saí hoje mais pra ver o negócio da tinta. Agora eu vou passar, vou ver se tá aberto. Parece que vai ficar aberto até umas quatro horas da tarde. Tem bastante coisa aberta hoje aqui, né? É, hoje o comércio tá meio aberto. Ontem tava mais fechado que hoje. Apesar de ter muitas portas fechadas aqui, hein? Tem muitas portas fechadas aqui. Mas tô vendo... Bom, farmácia é necessário, né? Farmácia, mercado, né? Essas coisas são necessárias. Mas eu passei pelo depósito, parece que ele vai ficar aberto até umas quatro, cinco horas. Aí eu vou vir me informar pra ver o negócio da tinta, né? Eu tenho que aproveitar essa semana, porque o rapaz tá em casa uns dias, não sei. Ele falou que vai ficar uns dias em casa, acho que um mês, né? A firma deu um mês pra eles ficarem em casa, né? E ele falou pra mim, não, eu tô pegando uns bicos, eu faço esse serviço aí. Eu falei, não, não é muita coisa que eu tenho que pintar, não. Porque meu quarto tá pintado, eu pintei não faz muito tempo. Aquela parte da salinha onde eu fiz aquele painel cheio de luzes, também não faz muito tempo que eu pintei. E agora o quarto do Miguel tá dando umas umidades na parede, é por causa do barranco que tá atrás, entendeu? Ô gente, ontem eu fui tomar minha vacina, viu? Pra quem não viu o vídeo da vacina, ontem era 68 anos, ontem, hoje, amanhã, né? Eu tenho uma amiga minha que ela vai tomar amanhã. Porque ontem era muito longe onde ela tinha que ir. Eu vou tentar entrar lá e vocês não caírem, vamos ver se vocês não vão cair, né? É uma droga, as coisas caem. Eu não tenho, eu não lembro nem de pegar, eu tenho um suporte lá. Mas eu não lembro de pegar, toda mão cai, toda mão cai, eu desisto do suporte. Aí eu deixo o celular de pé aí no cantinho, às vezes dá sorte, né? Tem vezes que cai, não tem jeito. Nossa, um Fusca cor-de-rosa. Cor-de-rosa pink, meu Deus, deve ser de alguma mulher, né? Pra começar, nem fabrica mais esses Fusquinhas. Pessoa que tem é uma relíquia, né? Ai, ai. É que nem pessoas que gostam, né, de carro antigo, né? Gosta de colecionar carro antigo, né? Mas Fusca, caramba, um Fusca pink, meu. O que era aqui que estão detonando tudo aqui, esse prédio? Nossa, quanta caçamba. Nossa, será que aí era o Bradesco? Eu tô achando que aí era o Bradesco, hein? Uma agência do Bradesco, detonaram tudo aqui. Ai, que dó. Deixa eu ver se eu ponho a mão na frente. Ai, não vou pôr a mão aí, não. Eu vou bem devagarzinho, que é pra vocês não caírem, entendeu? Mas graças a Deus o trânsito hoje tá legal, tá bem bacana mesmo. Sabe por quê? Muita gente aproveitou o feriado prolongado de quatro dias. Fora eu viajar, né, pessoal? Você acha que não? Até eu queria ter ido viajar. Mas, como é longe onde a minha filha mora e eu nunca fui, eu achei melhor não ir, né? Falei, não, é melhor ficar por aqui mesmo, onde eu conheço, onde é perto. Entendeu? Ó, a casa da minha prima já cheguei aqui no prédio. Já vou entrar aqui com vocês. Tomara que eu não passe aqui da porta. Ai, estão abrindo. Acho que alguém tá saindo e eu vou entrar. Caracolos, vou aproveitar e vou entrar. Vou aproveitar que deram a brecha. Obrigada, hein? Tomara que ele deixe aberto, né? Será que ele vai deixar? Ai, caracolos, será? É, o rapaz tava saindo. De repente eu vou entrar e o cara tá a exportar em cima de mim, né? Não é legal. Vai vir com vocês até aqui, ó. Amanhã o pessoal dela já chega de viagem, entendeu? Nossa, tem bastante calma, hein? Ai, deixa eu tirar esse cinto que tá me matando. Meu Deus do céu. Eu tô achando que tem gente na vaga dela? Não, vou ter que dar a volta e pôr de frente. Tá tudo fechado aqui. Caracolos, meu. Vou ter que dar a volta aqui e pôr de frente na vaga dela. Ai, onde eu vou dar a volta aqui? Peraí, deixa eu dar uma rézinha aqui. Já tô dentro do prédio, já tirei o cinto, né? Que me mata esse cinto. Ai, que calor, Deus. Deixa eu abrir um pouco esse vidro. Ó, vou entrar aqui pelas duas vagas. Vou entrar aqui no outro corredor. Ai, que delícia, né? O vidro aberto, mas não dá pra gente vacilar, né? E vou pôr o carro de frente aqui na vaga dela. Aqui, achei. Achei a 24. Então, sempre tem carro do lado, eu sou obrigada a pôr as pernas pro outro lado. Mas eu vou, isso aqui vai dar pra me descer. Ai, gente, vou ficando por aqui. Vou ficando por aqui. Deixa eu fechar os vidros. Abrir aqui, né? A porta. Pra entrar um ar. Pegar vocês aqui no meu colo. Bem pertinho. E me despedir de vocês. Tchau, pessoal. Um beijo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Feliz Páscoa pra vocês. Amanhã é domingo de Páscoa. Que Deus abençoe o dia de vocês. Tudo bem? Vou tentar postar esse vídeo ainda hoje. A hora que eu chegar em casa. Se não tiver vídeo na frente. Então, hoje é sábado da Aleluia. Amanhã é domingo de Páscoa. Que Deus abençoe a Páscoa de vocês, a família, parentes e amigos. É isso que a gente tá precisando. Que Deus abençoe e que coloque a paz entre a humanidade. E que essa bendita doença desapareça do mundo. Já levou muita gente querida, né? Muita gente querida da gente. Então, pessoal. Tchau. Um beijo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau. Não se esqueça. No YouTube é Elvirinha. Na fanpage, no Instagram é Elvirinha. Na cozinha. Tchau. Tchau. Outra caloura não tá? Tem que pôr a máscara. Não tem jeito. Então, a mascarada já vai sair do carro. Ainda bem que essa máscara que eu comprei. Ela é bem fininha, viu? Vou ver se eu compro mais algumas. Tem estampadinha. Tem várias máscaras. Bacana, né? Tem que colocar. Não tem jeito, né, pessoal? Não tem jeito. Pronto. Já desci do carro. Tô com a minha garrafinha de água congelada. Chega lá, eu já ponho no freezer de novo. Prendi o cabelo, porque você não aguenta o calor, né? Tirei os óculos. Prendi o cabelo. Ó, lá no fundo é o parquinho, ó. Olha que bonito que é o prédio aqui, ó. Todo ano eles pintam. Eles renovam as cores, ó. Esse aqui é o prédio dela. Eu já mostrei pra vocês. Olha os infeitinhos que bonitinhos. Que eles fazem aqui no jardim, ó. Olha que coisa bonitinha, ó. Cobumelo. Olha aqui, ó. Joaninha, olha que bonitinho, ó. Um gatinho, ó. Que lindo, gatinho. É, pessoal, vou ficando por aqui, viu? Porque não é mole, não. É 58 de graus. Ó, aqui tá o álcool. Eu subo, mas eu não coloco a mão no... Eu não coloco a mão no... Olha que nesse troço aqui, nesse ferro aqui, como é que fala? Corre mal? Aí não coloco, não. Tem que ter coragem, né? Quatro andares, 51 de grau, mas eu venho. Aí eu venho. Toda vez que ela tá sozinha, eu venho fazer uma visita. Vixe, que escuridão. Melhor que você não enxerga nem os degraus. Olha a escuridão, ó. Agora clareou. Clareou. Aí vou pôr a mão aqui, que eu tô me... Eu tô me desinquilibrando. Ufa! Ufa! Tem mais um andar. São quatro andares. É o último. Deixa eu respirar. Ufa! Respirar um pouquinho. Vamos que vamos. Cheguei. Tchau, pessoal. Um beijo. Até o próximo, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.